Não me intitulo de evangélico porque estou em busca da palavra, me alimentar espiritualmente. Eu uso a religião para dividendos políticos. A denominação religiosa afasta o nome de Deus e o que aproxima o nome de Deus é a palavra, né? Você ter amor ao próximo. Eu vejo Deus dessa forma, esse Deusão, Pai mesmo, que abraça, que acolhe e que não pede explicações e que não faz acepção de pessoas. Então eu acredito nesse Deus. Eu vejo Deus.